O Santos venceu lá na estreia e depois foram quatro para o Victor ainda, o Palmeiras não perdeu. Cai a bola ali pela meia esquerda, a Hendrick chegou a dividir. Ele já para a jogada. Olha o Murilo aí, tocou para o Hendrick, tentou dar um tapinha. 106 do Santos, além de 86 empates. Há uma conferência no quadradinho de cima. É o Gabriel Menino, o Hendrick chega ali para dar um pau. Subiu o Gustavo Gomes, ela fica viva por ali, disputou o Balbo. Olha o Hendrick. O lançamento longo em direção ao Hendrick, o Moisés protege. Quando ele viu, aí você está vendo a comemoração do gol aqui, do Murilo. Para ele falou, segue o jogo. Aí o lançamento do... Passa na área, Hendrick tentou... Assine você também o combate. Olha a bola para o Hendrick, ele não consegue dominar. Intermediária, sai o lançamento na grande área, disputa com o Hendrick. Muito longo aqui para ataque. Se usa a sobra do Rony, do Rony para o Hendrick. Dudu passou, ele arriscou de longo. A bola longa aqui pelo lado esquerdo, buscando ali o Hendrick. João Lucas estava por ali. Daí o lançamento lá pelo lado direito. Hendrick no mano a mano com o Balber. Ganhou, invadiu a grande área, bateu, cruzado. Aí vai dar um drible bonito, já botou na frente, já ganhou. Balber ficou no chão. Veja como ela passa pertinho do Rafael. 16 anos, Milton. Já vem a cobrança do escanteio, o Gabriel Menino desviu. Pegou o goleiro, olha a sobra. Sobra de novo o goleiro, tira a zaga, voltou o Rony. Olha já a primeira roubada de bola ali. Hendrick toca à frente, Gabriel Menino. De novo o Hendrick. Boa tabelinha. Ainda bem que o Rony fez, porque senão ia ser uma polêmica danada. Não conseguia identificar, vai lá. Olha o Hendrick lançado na grande área. O alto pegou a bola, liga rapidamente aqui a tentativa do contra-ataque com o Hendrick. Chegou bem o Sandri. Só que escorregou, caiu o Hendrick. Briga, briga. O topo do Santos. Voltou, o Piqueires faz o lançamento na área. Hendrick! E o Hendrick e o Gabriel Menino, que dos titulares do Palmeiras, além do Everton, né? Entra no clássico contra o Santos. Na primeira bola, você faz o gol? É pra deslanchar de vez. Tchau, tchau.